Sexta-feira, dia vinte e oito de outubro, grande vigília da libertação total, com a presença dos sete pastores consagrados, às dezenove e trinta. Se você tem sido vítima de insônia, desmaios constantes, inveja, vícios, dívidas, trabalhos de feitiçaria, desemprego, sexta-feira, dia vinte e oito de outubro, grande vigília da libertação total, na Igreja Mundial do Poder de Deus. Avenida Virgílio Malta, quarenta e dois, centro de Bauru, a cem metros do Calçadão, Igreja Mundial do Poder de Deus, a mão de Deus está aqui.